Nos anos 80, meu pai Mark e minha mãe Pround estavam prestes a terminar o ensino médio. Para comemorar, decidiram pegar a estrada rumo ao Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. Eles moravam no Arizona, e a viagem prometia ser uma aventura inesquecível. As estradas que cortavam o deserto eram longas e solitárias, com o horizonte se estendendo até onde a vista alcançava. E o calor do sol do meio-dia tornava o asfalto uma linha trêmula à frente. Mark e Pround estavam superanimados, riam, cantavam junto às músicas que tocavam no rádio e faziam planos para o futuro. Não viam a hora de chegar ao destino e explorar as trilhas e cachoeiras de Yosemite. A estrada parecia interminável, mas isso não os incomodava. Estavam felizes, curtindo cada minuto da viagem. Porém, em determinado ponto, quando estavam atravessando uma das regiões mais isoladas, o carro começou a engasgar. O motor tossiu algumas vezes, como se lutasse para continuar, e de repente, morreu. Mark encostou o carro na beira da estrada e, junto com Pround, tentou entender o que havia acontecido. Eu tinha certeza de que enchi o tanque antes de sairmos, disse Mark confuso. Ele saiu do carro, abriu o capô e começou a verificar o motor. Pround ficou cética. Mark, não me diga que você esqueceu de abastecer o carro, disse ela cruzando os braços. Eu juro que enchi o tanque. Isso não faz sentido. Ele respondeu olhando ao redor, tentando encontrar algum sinal de gasolina vazando no chão. Mas não havia rastro de combustível e o motor parecia estar em perfeitas condições, sem nenhum furo no tanque. No entanto, o marcador de combustível estava no zero, o que indicava que o tanque estava completamente vazio. Pround, irritada, achou que ele estava tentando dar uma desculpa esfarrapada. Ali por perto, não havia nenhum posto de gasolina à vista e o desespero começou a tomar conta. Eles tentaram ligar para pedir ajuda, mas não havia sinal de celular naquela região remota. Já fazia cerca de uma hora que estavam parados e nenhum carro havia passado por ali durante esse tempo. O isolamento era absoluto. Mark decidiu que a única solução era pegar o galão de emergência que ele guardava no porta-malas e sair andando pela estrada para ver se encontrava algum posto de gasolina. Pround, fique aqui. Vou procurar um posto mais próximo, disse ele. Pround concordou, mas avisou a Mark para não ir muito longe. Se você não encontrar nada em 30 minutos, volte. Não me deixe aqui sozinha por muito tempo, disse ela com uma preocupação evidente na voz. Com o sol escaldante acima, Mark começou a caminhar pela estrada. A sede começou a apertar, mas ele não tinha tempo a perder. Após cerca de 30 minutos de caminhada, ele já estava quase desistindo e voltando para o carro, quando avistou à distância o que parecia ser um posto de gasolina. Um alívio tomou conta dele. Mesmo cansado, Mark disparou a correr em direção ao posto. Chegando lá, ele se apressou em encher o galão de gasolina. Sentiu uma onda de alegria e alívio ao ver o combustível preenchendo o recipiente. Eles finalmente poderiam continuar a viagem. Após encher o galão, Mark entrou no estabelecimento para pagar, mas ao chamar pelo atendente, ninguém apareceu. Ele foi até os banheiros, pensando que o atendente poderia estar ali, mas ambos estavam vazios. Mark saiu e chamou novamente. Mas o silêncio era total. Sem saber o que fazer, ele pegou três garrafas de água da prateleira e decidiu deixar o dinheiro no balcão com um bilhete informando que havia pegado gasolina e água. Escreveu que havia enchido um galão de cinco litros de gasolina e deixou dez dólares no balcão, junto com o bilhete. Ao sair do estabelecimento, Mark viu um homem o observando de longe, a cerca de 50 metros. Ele parecia estar parado, apenas olhando fixamente para Mark. Senhor, é você que cuida desse estabelecimento? Mark gritou. Mas o homem não respondeu, apenas continuou a encará-lo com um olhar vazio. O olhar daquele homem passou a Mark uma sensação profunda de perigo, como se ele não devesse estar ali. Um calafrio percorreu sua espinha, e Mark decidiu que era melhor sair dali o mais rápido possível. Enquanto voltava para o carro, Mark notou algo estranho ao seu redor. As sombras projetadas pelo sol pareciam mudar de posição rapidamente, como se o dia estivesse indo embora em questão de minutos. Ele tentou ignorar a sensação, achando que era apenas o cansaço e o calor. Mas algo estava errado. Poucos minutos antes, o sol estava no seu ponto mais alto, queimando intensamente. E agora parecia que o entardecer estava se aproximando rapidamente. Quando finalmente chegou ao carro, Mark encontrou Pround chorando desesperada. Assim que o viu se aproximando, ela saiu do carro e começou a gritar com ele, com a voz trêmula de medo e raiva. Qual é o seu problema? Eu te disse para não ir tão longe. Falei 30 minutos e se não encontrasse nada, voltasse para trás. Eu estou aqui te esperando há um dia inteiro. E você sumiu. Nenhum carro passou por aqui durante esse tempo. E eu achei que algo tinha acontecido com você. Pensei que estava perdida e que ia morrer aqui. Meu celular está sem sinal. Tentei de tudo, até subir naquela montanha ali para ver se conseguia algum sinal. Mais nada. E logo depois o celular descarregou. E você não aparecia. Mark ficou atordoado. Pround, isso é impossível. Não tem como ter passado mais de um dia. Eu andei por 30, 40 minutos no máximo. Encontrei um posto de gasolina, enchi o galão e voltei o mais rápido que pude. O máximo que fiquei fora foi uma hora. Pround balançou a cabeça, ainda chorando, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Mark, sem entender o que estava acontecendo, encheu o tanque do carro com a gasolina que havia trazido e eles voltaram para a estrada. Mas o que deveria ser um alívio, rapidamente se transformou em algo muito mais perturbador. Enquanto dirigiam, ambos começaram a notar figuras ao longo da estrada. Eram pessoas paradas, imóveis, olhando fixamente para o carro. Mark e Pround chamaram por elas, mas não houve resposta. Ao passarem por uma dessas figuras, viram que os olhos eram completamente vazios, sem vida. O coração de Pround começou a bater mais rápido. Mark, o que está acontecendo? Ela perguntou com sua voz tremendo de medo. O carro continuou pela estrada, mas as figuras pareciam se multiplicar, surgindo em ambos os lados. O dia estava escurecendo de uma forma anormalmente rápida, e logo, a estrada estava mergulhada em uma escuridão opressiva. Mark acelerou, tentando deixar aquelas figuras para trás, mas parecia que a estrada nunca terminava, e as figuras continuavam a aparecer. De repente, o carro parou abruptamente, o motor morreu de novo, e dessa vez, não havia mais gasolina de reserva. No meio do nada, cercados por aquelas figuras de olhos vazios, Mark e Pround sentiram o desespero se aproximar. Foi então que tudo se tornou claro para eles. Lembraram-se de algo que haviam bloqueado em suas mentes, algo que não queriam aceitar. Antes mesmo de chegar à metade da estrada, na primeira curva perigosa, eles haviam perdido o controle do carro. Tudo se desfez num instante de pânico. A realidade que eles acreditavam estar vivendo era apenas uma ilusão. Uma última tentativa de suas mentes de negar a verdade. Eles estavam mortos. O acidente havia tirado suas vidas logo no início da viagem, e o que experimentaram depois era apenas uma sombra do que foi. Uma estrada interminável, onde a consciência vagava sem rumo, presa entre a vida e a morte. As figuras que viam ao longo da estrada eram outros como eles, perdidos em suas próprias jornadas, incapazes de aceitar o destino. E ali, no meio do deserto, no fim daquela estrada que nunca existiu, Mark e Pround perceberam que nunca iriam chegar ao destino que sonharam.